Bom dia meu povo! Hoje mais uma guloseima gostosa, irresistível de milho verde. Estamos colhendo milho para fazer pamonha, bolo de milho verde. Como é que está o milho? Bem? Está bom? Está bom, dá para fazer pamonha. Olha que beleza! Isso é a fartura da roça. O milho que nós plantamos, meu esposo carpio, agora estamos colhendo para fazer as guloseimas de milho verde. Tudo que faz de milho verde é gostoso. Hoje vamos trabalhar. Gente, eu também estou aqui na luta, viu? De chapéu, de bota de borracha, tem que ajudar. Olha! Que bênção! Que bênção! Olha, gente, eu vou estar precisando para fazer essa pamonha, que é pouquinho o bolo, eu vou precisar de sal, canela, açúcar, um litro e meio de leite e óleo e queijo ralado. E eu hoje vou usar o queijo ralado, olha. Ele está bem fatiado, hoje eu vou colocar o ralado. Não vou colocar em pedaços, não. Palha, gente, eu coloquei água e coloquei a palha aqui, ferveu, tampada. Agora eu já tirei ela para esfriar, olha. Para fazer os pacotinhos. Já está perfeito. Já estou temperando, coloquei o sal, depois o açúcar. Olha, a massa está bem grossa, mas não passei na peneira. Ralei no ralo grosso, depois bati no liquidificador com o leite. Esse eu não coloco água, senão a pamonha fica dura. Então eu prefiro colocar só o leite, para ela ficar macinha. Olha, gente, para essa quantidade de massa, eu coloquei três conchas dessa de óleo. Eu acho que não vai ser muito, porque a pamonha seca, ela é horrível. Ela tem que ficar bem macinha. Se você não quiser colocar o óleo, derrete a manteiga ou a margarina. Mas eu não gosto de colocar a margarina, não. Eu prefiro o óleo do que a margarina. Eu coloco mais a manteiga ou o óleo. Por ser uma quantidade menor, eu estou colocando o óleo mesmo. Quando é uma quantidade maior, a gente mistura. Aí tem que derreter a manteiga, não colocar ela quente. Dá uma leve derretida na manteiga e vai jogando aos poucos. Se você colocar a manteiga quente na massa da pamonha, ela talha. Aí ela separa. Aí não fica bom. E sempre por último. Uma das últimas coisas que você tempera a pamonha é o óleo ou a manteiga. Para ela não ficar borbulhando por cima. Ficar talhada. Aí fica uma pamonha ruim. Olha, não separou o óleo. Está vendo? O óleo está misturado com a massa. A importância de colocar o óleo por último é isso. Vai ficar uma pamonha e um tempero por igual. Não vai ficar separado. Então sempre o óleo por último. Ou a manteiga fria, derretida fria. Ou a margarina, tudo frio. Para não separar. Olha que massa bonita. Eu não coei na peneira. Eu ralei no ralo e depois bati bem no liquidificador. Como é pouquinho, hoje nós estamos em menos gente. Então eu não falei, não vou fazer coada não. Vou fazer batida no liquidificador. Mas ralei primeiro. Olha que beleza de massa. Eu vou estar fazendo as pamonhinhas e vou estar fazendo um bolo. Muito gostoso. Gente, eu coloquei essa água já da meia quente. A água que eu fervi as palhas, eu coloco no tachinho para ir colocando as pamonhinhas. E a pamonha, ela pode ser feita em qualquer vasilha. Hoje eu estou fazendo essa no tachinho de cobre. A palha fica amarelinha. Fica uma beleza. Mas você pode estar fazendo no tacho de alumínio, na panela de alumínio, na panela de ferro. Qualquer panela. Para cozinhar a pamonha, não tem problema a panela. Eu prefiro o alumínio ou o cobre, que fica melhor. Olha, gente. O tachinho cheinho de pamonha. Agora o que a gente faz para ela cozinhar por igual? Olha. Vamos tampando. Ó, tampa com a própria palha, olha. Vai fazendo assim, ó. Olha que gracinha que fica. Abafa bem mesmo para ela cozinhar. Olha, gente. Vai ser mais ou menos uns 40 minutos para cozinhar bem. Antes disso, ela não vai estar cozida. E geralmente a gente tira uma, abre e experimenta para ver se está bem cozidinha. Para depois estar desligando o fogo e tirando o restante que está no tachinho. Antes eu acho meio difícil. Olha, ela está aqui, está fervendo. Mas, creio que ainda não está cozida. Olha, gente. As pamonhas já saíram. Deram poucas. Acho que quase 30 pamonhas. Mas ficaram uma delícia. Muito boa mesmo. Olha que beleza. Olha. Olha. Muito bom. Olha, gente. Dá um pouquinho de trabalho, né? Não resta dúvida. Mas tudo que é de milho verde é gostoso. E a gente não pode deixar de fazer. Tem a nossa família que gosta. As crianças amam coisa de milho verde. Então, eu estou sempre fazendo na época de milho verde. Uma delícia. Logo, logo eu vou estar mostrando para vocês o bolo. Ele está no forno. No forno a lenha. Vou estar mostrando para vocês como que vai ficar. Gente, finalizando. O bolo ficou pronto. Torradinho. Bem moreninho. Olha as pamonhas. Olha. Delicioso. Agora com o cafezinho da tarde. Maravilhoso. Muito bom mesmo. As coisas de milho verde. Vale a pena. Dá um pouquinho de trabalho. Mas compensa. Muito gostoso. Olha, gente. Encerramos as nossas pamonhas. Não foram muitas. Fizemos pouco. Porque dá muito trabalho. E hoje nós estávamos com poucas pessoas para estar colaborando. É muito gostoso. É um bate-papo. Um faz uma coisa. Outro faz outra. E isso é muito bom para nós. E tem aqueles que gostam da pamonha quentinha. Que vem para ajudar para comer na hora que termina. Outros gostam dela no outro dia. Gelada ou fria. De todo jeito, a pamonha é muito gostosa. É um alimento delicioso. E que a gente tem a oportunidade, a grande oportunidade, de estar fazendo nessa época do ano. O milho se estende agora até fim de fevereiro e ainda acha milho verde para fazer pamonha. Aqui na roça, a gente já está finalizando. Aqui na roça, a gente já está finalizando. Já está acabando. Mas a gente sempre tem uns pezinhos para estar fazendo afogado. As crianças gostam de comer milho cozido. Mas o mais gostoso de fazer a pamonha, além de saborear, é que a gente reúne alguns familiares, amigos, para estar batendo aquele papo e colocando as conversas em dia. E tudo é muito gostoso. É muito bom. Eu acredito que eu ainda tenho alguma receitinha de milho verde para essa semana que está passando para vocês. Porque tudo de milho é gostoso. Então, eu espero vocês até o próximo vídeo. Não se esqueça de dar aquela curtidinha, de compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal. Toda semana temos vídeos novos aqui da roça. Toda coisa da simplicidade, do nosso jeito, o que nós fazemos, o que nós plantamos, a fartura aqui da roça. E tudo isso é muito bom para nós. Meu muito obrigado. E o resto de tarde e de noite maravilhoso. E o resto de tarde e de noite maravilhoso.